Tá chegando aqui o barco do caribe, olha esse barco do caribe, ele vai vir pra tentar destruir a nossa floresta Também tem esse carro aqui que vai chegando aí, vou destruir tudinho, vou detonar, vou usar o meu tanque de guerra Destruindo muitos miliantes, esse daqui também é um miliante que carrega, tique pra destruir a nossa floresta Já até tomei aqui, tem um escorpião também pra causar medo, vou usar aqui a minha metralhadora, o meu riff E esse miliante é um tanque de guerra, vou destruindo tudo, vou virar também esse barco Aqui eu destruí tudo, vencemos a guerra, destruímos tudo, é, nós somos campeão, agora nós vamos defender a nossa floresta brasileira Eu sou campeão, uau, uau É, eu nunca tive infância, né, eu nunca tive o prazer de ter um brinquedo como esse, entendeu Tipo, mesmo um tanque de guerra como esse daqui, nunca tive um tanque de guerra, nem de plástico Então hoje eu tenho o prazer, eu ganhei esse tanque de guerra, e eu tenho o prazer de brincar com ele O meu gerico também, eu nunca tive um carro como esse aqui, um jumetinho como esse, até quebrei a cabeça do bichinho, ó, então depois me dá, né Nunca tive um boneco como esse, um barquinho, um escorpião, uma cabacinha como essa, então hoje são meus brinquedos E eu tirei alguns momentos pra me brincar com ele também Você, gosta também de brinquedo? Você tem momento que vira também uma criança, brincando com brinquedos assim? Bom, todos nós somos uma criança, então, se você gosta de brincar e se divertir, já que você não conseguiu quando era criança Que tal você tirar um momentinho pra você brincar e virar um homem de criança? Então se você gostar, já me segue, deixa seu like, deixa seu comentário também nesse vídeo, tá bom? Valeu pessoal, beijo a todos vocês!